E aí, os dois meses, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Nossa, tô com muito sono. Aí que vontade de dormir mais uns 15 minutinhos. Aí dormir assim, bem tranquilinho, assim, ó. Primeiramente, bom dia pra quem, tá? Tô estressado, tô puta. Tô ridículo, hoje eu tô ridículo. Ah, gente, eu inventei isso há um tempinho. Ah, vou fazer 24 horas. Vou fazer 24 horas montadas de drag. Pra quê? Quem pediu? Ninguém. Mec, eu nunca vi ninguém fazendo e é uma ideia original. E aí, eu fico com essas ideias originais na minha cabeça. É depois que esse fé assorreu, né, amor? Agora são 9h55. Eu acordei já faz meia hora. Eu só fiquei vendo TikTok mesmo, porque eu sou vagabunda. Hoje, eu tenho algumas coisas pra fazer. Nada demais. É um dia normal. A coisa mais legal que vai acontecer no meu dia mesmo é... É que eu vou pra agência. Eu faço parte de uma agência de modelos. Eu vou pra agência, porque vai ter uma entrevista. É, eu abordo a entrevista. E... Eu vou ver se eu passo nessa entrevista pra ir embora pra São Paulo, que eu duvido que vai acontecer. Sendo bem sincera, não vão me aceitar. Ô, amor, eu tenho noção de que eu sou uma drag queen. Eu sou um gay maquiado. Eu tenho noção da minha vida. Eu vou lá fazer uma média. Vou montada com a maquiagem mais leve. Vou mostrar pra vocês. Vou no correio, vou no centro. Vou fazer tudo o que eu faria hoje, normalmente. Desmontada. Só que montada. Eu vou ficar 24 horas montada de drag. Até a última hora de hoje. Minha cara vai lotar de espinha por eu fazer isso. É 24 horas, né? Ai, vou fazer minha higiene pessoal. Óbvio que não vai ser montada ainda, né? Porque antes de se montar, tem que dar uma bela cagada. Necessidades, né? Eu vou escovar os dentes, depilar as sobrancelhas. E aí a gente vai lá pra baixo se montar. Porque eu vou fazer uma maquiagem mais levezinha, gente. Eu nem sei se eu aguento ficar o dia inteiro com a maquiagem pesadona. Mas quero ver se a maquiagem vai durar 24 horas. Ai, que lagação. Ai, que empoderamento. Daqui a minha pereira. Minha mãe chama de velha. É, que eu chamo de aparelho móvel mesmo, né? Mas cada um tem um pronome, né? Tem um que respeitar. Tá vendo agora com força o Nenlu, né? Que muita gente tá usando. É uma tira da manhã, gente, muito simples. Primeiramente, eu acordo 3 horas da tarde, né? Depois eu vou lavar o rosto. Gente, eu sou muito pobre. Ó, eu coloco nada de sabonete. Dá salve. Pra render. Eu quero que esse aqui dure uns 5 anos no máximo. Aí dá mole pra render mais. Espalha, ó. Tira o cabelo da galera. E lava. E ó, aquele filetinho, aquela merdinha, aquele peido. Dá pra tudo, ó. E lava, linda. Uma carinha já acabada. E aí tem que covar o dente também pra tirar esse cheiro de fossa. E morreu. E eu não molho porque eu não tinha um TikTok. E o molhar na praça não é bom porque diminui o atrito. E aí hoje eu nunca mais molhei. Só às vezes. Às vezes eu moro, né? Às vezes Deus. Aí eu abarro, não. Agora a gente vai ratar a sobrancelha, gente. Momento triste. Porque minha sobrancelha tava grandinha já. Tava quase formando forma já. Vamos lá, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Parar de se montar. Ai, o conceito com sobrancelha. Ai, eu vou. Ai, eu vou ficar drag preguiçosa, gente. Porque as drags agora tá tudo voltando a usar sobrancelha natural. Eu, hein? Precisa disso não. Pra quê raspar? Meu Deus. Pra quê? Uma coisa dessa. Vamos nessa, né? Pra dar uma arqueadinha assim. Daí me cingrela. Tudo que eu inventei de ser conceitual. Meu Deus. Com a menor necessidade. Eu consigo fazer a linha bonita também? Ai, só um olhinho marrom, um delineado. Consigo. Como é que eu sou burra? Ai, não. Vamos botar meio quilo de chifre na cabeça. Eu vou colocar um cravão de dois metros. Ai, no final, quem se fode? Só eu. Que aí eu chegasse 15 mil reais em roupa e ganha 150 centavos. Não é nem reais, é centavo. Estamos no estúdio. A cada dia mais que passa, a infiltração toma mais conta da minha parede. E eu não tenho reação nenhuma pra tomar uma atitude, pra pintar, pra fazer o reboco lá atrás. Porque eu até comprei um cimento. Teve um menino que deu o dinheiro pra provar o cimento. Eu comprei. Só que não vai adiantar nada, porque o cimento eu vou colocar vai virar merda, porque vai chover a qualquer momento. Então eu tô esperando parar de chover. Enfim, o que isso tem a ver com a maquiagem de hoje? Nada. Gostaram da enrolação? Hoje, gente, a gente vai passar o dia inteiro com essa make. Vou até colocar vocês mais pra cima. Tem algumas coisas no fundo. Eu não me importo, não. Um negocinho assim. Cabelo como sempre. E eu vou passar agora as hidratações. Quero que essa pele dure muito, hidratante. Só hidratante não vai ser suficiente, gente. A gente vai fazer uma preparação de pele hoje, que se vier tsunami, se vier temporal, se vier um... Nossa Senhora, pode passar um tiro na minha cara, que eu vou pra cair perfeita ainda, ó. Inclusive, deixei alguns pelinhos aqui, eu não depilei. Bem pouquinha coisa também. Não é a merda, vai ficar olhando na minha cara também. Teve uma vez que uma bicha olhou, ficou reparando. Ai, nossa, esse espelhinho aqui. Eu falei assim, por que você não se toca? Eu, inconveniente, tá ardendo um pouco. Onde eu passei a gilete. Agora eu vou passar um primer, os babadeiros. Vai ter tanto fixador de maquiagem. Vai substituir a base, entendeu? É pra ficar muito... Gente, eu quero, quando eu for tirar essa aqui, eu tenho de 3D maquilante à prova d'água. 3D mão, só pra tirar a base. É isso que eu quero, viu? Só uma denda. Por que eu passei primer antes do protetor solar? Porque eu sou burra, né? Eu sou jumenta. Eu vou tentar passar protetor depois do primer. Porque eu não posso ficar, não. Sem. Nossa, eu vou tentar passar só nas áreas que precisa. Só pra... Nossa, que ódio! Eu não percebi que eu já tava passando primer. Tomara que eu não dê merda. Primeiro lugar que racha a maquiagem. A maquiagem tá perfeita e aqui não tá. Costante. Base. Vou... Gente, eu vou no conhecido hoje. Na verdade, nem sei porque que eu peguei essa base agora. Porque eu queria fazer o olho primeiro. Às vezes eu me sabotei. Tampar. O projeto de sobrancelha, né? Que não existe. Já foi depilada. Ruiva, né? Lidia de Bergman. Mari Maria. Gente, o olho vai ser o marrom. Marrom. Tem vários salários mínimos nessa parede aqui. Ganhada, né? Que não tem condição pra comprar. Então é ganhada mesmo. Vou tentar fazer um olhinho assim, mais esfumadinho. Mais... Mais puxadinho, entendeu? Mais pra um Foxy Ice. Que é meu olho de preguiçosa. Pra quem não conhece. Vai ficar uma meia hora só pra puxar o marronzinho. É sobre isso, gente. Bom dia, vem dar um oi pro vídeo. O povo adora quando eu falo que eu tenho mãe, olha. Minha mãe, olha gente. Que gracinha. Nunca se aceitou se montar. Já ofereci dinheiro. Já subornei. Não adianta. Ela tem um preconceito assim com drag queen. Mas ela usa extensão de unhas. Olha que lag. Vai lá. Nem fala nada no meu cabelo. Você cortou? Olha, a gente é a Sandra Nemberg. Olha, tá passada. Eu gostei. A história eu vi com ele preso. Eu achei que ele tava preso. Ficou bonito. Uma coisa assim. Grisalha. Olha. Que todo. Gostei. Achei lá que tá bonito. Pagou quanto pra cortar? 25. Caro, hein? Só com tesourinho assim. Eu paguei 35 da outra vez. Absurdo, né? Nossa. Pronto, ó. E agora é só fazer... Fazer agora também aqui, ó. Um cantinho. Um cantinho assim. Só pra dar um aspecto. Um olho assim, bem cadavérica. Ai, que lindo. Sem moral, você indecente. Você é deivaça. Você é libertina. Kenga! Você é Kenga! Um olho mais básico, gente. Esse aqui é o olho de madrinha de casamento. Imagina, você chega assim. Acha que você morreu, né? Que você tá só o corpo. Botei a blindadíssima aqui. Um meio litro, né? Pra durar uma... 24 horas. E agora eu vou... Não vou passar muita base, não. Gente, só um toque. Pra dar uma uniformizadinha mesmo, ó. Nada. Só pra dar um tom, né? Um tom sobre tom. E ó, pra dar uma resistência também. Vou dar uma blindada no corretivo. Gente, eu quero esse aqui grudado. Eu quero essa maquiagem que se una ao meu rosto. Que nunca mais saia. É isso que eu quero. E aí, coloca só um pouquinho. Só um pouquinho de corretivo. Gente, eu sou menina. Era pra eu dar uma maquiagem leve. Porque eu vou pra entrevista com a Joy Models. Falaram assim, usa pouca maquiagem. E eu tava ótimo. Tô leve, gente. Isso aqui pra mim é leve. Ah, eu não quero nem saber. Eu não vou passar mesmo? Eu já sei que eu não vou passar. Ah, pra que que eu fumo minha... Ah, pelo amor de Deus. Eu vou feio ainda? Já não vou passar. Quer que eu vá ridícula? Eu não. Da última vez, eu fui belíssima. Eu fui super carismática. Eu fui super engraçada. E não passei. E eu tava com a maquiagem levinha, né? Tava com o cílio postiço. Aí hoje eu vou... Eu não vou passar, mas eu vou linda. Ela vai lembrar da minha cara. A dona lá da Joy Models. Que eu não sei o nome dela. Mas um beijo pra ela. Essa pele aqui... Não tem como não reconhecer. Hum, hum, hum. Tá muito... Hum, hum, hum. Sei lá, tá muito marcado o nariz. Contornar, né? Contornar. Hum, hum. Contornar um pouquinho até essa também, né? Hum. Montada. Vem que ficou pronta. Coloquei os acessórios, ó. Hoje botei umas pulseirinhas. Aproveitei que comprei na shopping. Foi bem baratinho. Coloquei, foi duas. Vou chegar aqui a luz, né? Tá, cara. Energia. Vou botar energia solar. Aqui em casa vai ter um ar-condicionado em cada colo. Quero ver. Vou colocar vocês aqui, ó. Tô de cueca. Isso aqui é realidade, ó, gente. Fazer o que? Eu uso cueca. Agora a gente vai escolher uma roupa. Eu tenho aqui uma coisa mais formalzinha. Então, o que que eu pensei? Vou estar usando esse cropped aqui. Esse cropped me dá um ar de importância. Passa uma certa seriedade e ao mesmo tempo me deixa sexy. Gente, me deixa com o peitão. Ai, eu gosto. Às vezes eu tô desfeitada, mas às vezes, assim, bem tranquilidade. Bem tranquilinha mesmo. Pra calça, eu escolhi essa calça daqui, ó. Que ela é uma calça social. Ela é mais folgadinha pra não precisar ficar o dia inteiro aguentada. Então eu vou vir aqui, ó, no canto. Tô um pouco estourado. Mas, ó, coloquei o boneco pra trás. Loop. Puxei. Ninguém vê, entendeu? E aí, tô de calça. Uma calça bem folgadona mesmo. É uma calça mais masculina. Porém, eu vou acenturar ela, né? Deixar ela bem. Aí vai rachar mesmo assim. Aí eu vou ter que colocar a calcinha. Não tem jeito. Vai ficar muito... Não, hein? Eu acho que dá. Bota um cintinho. Eu tenho um cinto da Gucci prata e um dourado. Os dois falsos do camelô. Colocar eles aqui. E, gente, eu vou apertar até eu ficar com cintura. Esse é o segredo, viu, gente? Ai, tinha que colocar um enchimento, né? No quadril. Tá tão quadrado. Ó, gostaram? Um enchimentozinho aqui. Pra dar uma volta, né? Só tô vestido de mulher, gente. Que óbvio. Eu nem sou. Sou só uma montada. Mas o importante é o feeling, né? Ai, rostinho. De lado, gente. Você também comeria aqui, eu sei. Vou botar a peruca. Tô prontíssima. Assim, tudo bem que eu tô com a camisinha na cabeça, né? Mas, ó, essa é a minha motinha. Pra quem não conhece. Toda espatifada, sim. Toda acabada, também. Ah, a seta tá colada com durepox. Com certeza absoluta. Mas o importante é a humildade no coração de cada um. Tem muita gente aí que tá de urban. Eu tô com a minha motinha fodida, mas ela pelo menos tem um bom coração. Não muito bom, porque o coração dela às vezes falha. Agora é pegar a bolsinha, né? A minha peruca tá aqui dentro da bolsa. Ui, tropecei. Ai, eu vou de moto com salto. Eu não gosto, porque estraga o salto. Juro. Não me apetece muito, mas eu não tenho espaço. Essa bolsa aqui é da minha mãe, gente, que eu peguei emprestada. Tem o que fazer, né? Eu gosto desse capacete aqui, que dá pra me prender ele aqui atrás. Com esse negocinho aqui. Ai, Esmeio, sua moto é feia. Vou te dar deixando o meu Pix. Pra quem quiser encher o saco, enche no meu Pix pra eu comprar uma moto nova. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Eu uso isso aqui. Não é porque... Ai, nossa, eu acho linda a moto toda quebrada. Não, é porque eu não tenho outra opção, né? Ai, você pode comprar outra? Não! Senão, eu não tava com essa. Mas ela é humilde. Uma motinha humilde. Vou estragar meu escarpão preto. Mas que já tá estragado. Gente, do nada, eu começo a falar chover. Do nada, o universo simplesmente decidiu que ia cair do céu. Que os anjos iam chorar. E assim, tá um solzão. Mas é aquela chuva de inverno, sabe? Ai, eu não sei. Uma chuva de verão, uma chuva de água. E eu não quero chegar lá toda rebocada, esbegaçada. Sei lá. Tô com medo de me atrasar. Mas também tô com medo de chegar lá toda fudida, feia, né? Eu tô aqui parada aqui, na frente da casa de alguém. É, mas o moço me ajudou. Nossa, foi super gentil, porque tem um negrauzinho aqui, né? Pra passar. Ele foi super gentil, me ajudou. Nem me perguntou se eu era ladrona, nem nada. A resposta ia ser sim. Meninas, tô na agência. Tem um monte de homem pelado ali. Que delícia. Bem bem, se eu queria me pegar. Ai, tô com a peruca na mão. A peruca tá bem aquela de franjinha mesmo. Esperando, eu vou ser uma das últimas. Porque drag é queen, tem sofrer, não é sempre. Se não tem sofrimento, não tem. Não tem lacre. Ai, mas ó, lookinho. Gente, um lookinho empresário. Eu botei só um enchimento aqui, ó. Do lado da coxa, pra dar o quadril. Porque, né? Deixando muito quadrado. Mas tá um olhinho básico. A pele ainda tá intacta. Vou só passar um bozinho assim, pra dar um arremate. Logo mais eu mostro pra vocês, com a peruca na cabeça. Porque, sei lá, mas nossa, tá doendo as bolas, gente. As bolas estão intactas. Quando abriram o porta-malas, os ovos estavam quebrantados. Quebrantadíssimos. Mas bem. Meninas, até agora, já foi embora todo mundo. Eu vou ficar por último. Preconceito com drag queens. Realmente, tá forte no Brasil. Mas a minha aqui tá intacta. Um olhinho. Parece que eu tô com o olho fundo, olha. A dor é pra cadáver. O tom da base tá certinho. Tá todo babado. Sendo bem sincera, eu sei que não vai dar certo. Eu sei que eu vou ficar aqui esperando pra não dar em nada. Mas não custa tentar, né? Na verdade, custa. A minha sanidade mental. Mas fazer o quê, né? Ai, minha bola. Menina, acabou. Ai, tô aqui me desarrumando. Acho que eu vou ficar sem wig cap mesmo. Vou deixar o cabelinho natural e só boto a peruca por cima. Botar ela dentro do saco. E agora eu vou no correio. Eu queria muito ficar de peruca 24 horas, mas a peruca ia chegar só o bagaço. Mas é 24 horas montada de drag, mas é 24 horas bonita de drag. Não um tonhão, né? Um caminhoneiro. Então a gente evita mesmo. Quero ver se eu vou comer um lanchinho também. Ai, adoro um lanchinho de esquina. O bom da minha moto, gente, é que é roubado. Quem vai querer roubar? Foi a data de ferro velho. Então a gente fica mais tranquila. Bora pro correio. Pegue andante, perigo bastante. Todo. Ó, pai. Doeu todas as porra. Cheguei nos correios. Eu cheguei aqui. Eu não vou lá onde eu consegui. Já tá queimado. Em nome de Jesus. Eu nem subiu pra ver. Aqui. Jesus. Os fichos, gente, estacionei do lado católico. Ai, meus rapazes, todos estragando. Eu gosto de vir aqui no correio pra ver se tem alguma coisa pra mim. Nunca tem. Mas o importante é que eu vim. E é importante também ter conteúdo pro vlog. Aí eu venho e tranco a minha capacete aqui. O que mais máscara? Peruca, né? Tem que botar a peruca na cabeça. Ponta palhaçada. Botando a peruca no meio da rua. Nossa, dentro do carro. Me olhando. Oxi. Tá ficando loira? A moça me olhando lá dentro do carro. Ai, cadê minha máscara? Eu, hein? Ela tá aqui. Eu, hein? Isso aqui não entra em lugar nenhum, não. Agora eu vou colocar a máscara, né? Linda desse jeito. Pra não poder mostrar a culpa do Bolsonaro. Elas olhando ali, ó. Olha lá. Ô, mulheres. Curiosos. Eu, hein? Nunca vi um gay de maquiagem, não? Primeira vez. Eu nem acho que elas sejam homofóbicas, não. Curiosas com a diversidade. Morro de vegetal andando igual uma pata-choque, não tá vendo. Tá preparados pra ver a cara da decepção? Ai, gente. Me manda coisa na caixa postal pra eu vir ter que buscar. 281. Vou abrir. E não tem nada. Ai, que palhaçada. Mas, ó. Vou comer um salgado. Tô com fome. Ai, comer dessa situação. Eu tenho exatamente 6 reais. E eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer coisa gostosa. Eu quero coxinha. Ai, tem uma feirinha ali. Vamos ver o que tem lá, né? Vamos andar, né? Que a gente já não tem nada o que fazer. Já é vagabunda mesmo. Ai, que Natal. Olha, tá Natal. Deixa eu tentar me tropeçar no meio da rua. Ó, a polícia. Quanto que tá o hambúrguer? 15 reais. 15. Ah, sim. Obrigada. Agora não. 15 reais o hambúrguer, meus amores. Ixi, eu vou sair correndo. Tenho que fingir que não tá doendo horrores o meu pé. Ai, que Natal. Eu gosto daquele lunch que tinha ali pra cima. Ai, isso aqui é tão ruim. Sei lá. Não é saboroso. Espetos. Jantinha. Não quero jantinha. Não quero sorvete. Eu quero uma coisa de sal pra comer. Que inferno. Tá, eu acho que eu vou voltar lá. E eu vou comer o negócio. Eu falo assim, moça, eu tenho 6 reais. Se não der pra pagar, eu vou pagar com stories. Oi, licença. Quanto tá a coxinha? Eu tô sem coxinha. Eu tenho carninha, caturro quente, hambúrguer. Quanto que tá o americano? Me dá um, por favor. O povo deve achar que eu sou louco. Eu tô falando sozinho com o celular. Não que eu não seja, né? O importante é o lanche tá gostoso. E tá fechado. O dinheiro deu certinho. Eu tô sem um real no bolso. Eu esqueci meu cartão de emergência. Se fosse Visa ou Morte, ia ser morte. O peito só. Graças a Deus que eu não tô de unha. Eu já tô tão desconfortável. É tudo que aperta. É a calcinha. Vocês acham que eu tô feituda por quê? Até cheio, quando subiu pra cima. Muito bom. Recomendo lá frutos, viu? Não tá pagando não, mas gostoso isso aqui. Vem ver esse meio. Ó, Patricinha, come o lanche. Vem lá. O maionese tá meio verde. Lembrei dos facaiovos, ó. Não gosto dessa desbiznaga, gente. Porque o sachê é muito miserinho. Isso aqui você pode comer meio tubo e ninguém te julga. O sachê te dá um 3. Se você pedir mais, eles te vão falar assim, Nossa, você tá mendica, você tá fome? Às vezes o lanche pode ser até pequeno, mas eu me encho de maionese, e faço qual é a pena o suco. R$7,00, um suquinho salgado. É uma delícia. É esse dia que eu vou no mercado, botar um... E vou. Eu vou retocar a make aqui. Tá ferradinha, gente. Eu tô bem... Só suor. Vou passar um pozinho. Tirar um pouquinho do... Tirar aqui também da terra. Isso, tá luminosa. Tá uma árvore de Natal. Tipo assim, você percebe que tem algumas horas de uso, mas também não tá horrível. Tô pobre, não tem mais dinheiro, né? O bicho é um fantasma. A gente fica sem entender. Agora eu vou voltar pra minha rotinha. Embora pra casa, né, gente? Não tem o que fazer na rua. Pobre na rua. É uma tristeza. Meu enchimento... Meu enchimento, ele tá deslocando do quadril pra frente. Então tá estranho que ele não tá preso, ele tá meio solto. O cinto soltíssimo aqui. Ai, foda-se. Quem precisa de curvas? Ah, esse padrão machista. Que a mulher tem que ter cintura. Eu, hein? Abaixa esse padrão aí, hein? Que tá muito padronizado. Ficou revoltada com a sociedade. Meus amores, eu coloquei. Ai, que erro. Olha o cílio. O cílio tá só a queda da Gloria Groove. O outro também. Linda, né? Agora tem que ir embora pra casa. Cheguei em casa. Eu botei um shortinho, um croppedzinho. Não coloquei a peruca ainda, porque esse é meu jeito. Mas eu vou colocar. Só pegar o almoço, né? Que eu tô com fome. O bicho é pedreira, né? Então tem que ser babado. Shortinho bem me simirela, gente. Eu gosto no shortinho assim, ó. Dá um enquadrilzónas, assim. Então tô enquadrilhada. Um almocinho vegano. Um almoço às 5 da tarde. E sobre isso, gente? Vai fazer o quê? Vai chorar? Gostoso, ó. Tem uma macarrãozinha assim. Uma maionese com batatinha. Tem um assado bem gostoso. Tem uma carninha. Não é todo dia que eu como arroz e feijão. Eu não gosto de arroz e feijão todo dia. Porque eu enjoo. Sou chatinho, gente. Ai, sabe? Insuportável e tudo mais. A gente que é franja, né? A gente que tem franja. Hétero não gosta de fone de ouvido. É maravilhoso verificar meus e-mails, que é sempre fácil isso. Nunca tem nada. Mas eu sempre verifico. Só pra me decepcionar. Isso. Como sempre, nada. Mas agora o que eu geralmente faço? Quando eu vou almoçar, vou até desabotar o botão aqui. Ai. Quando eu vou almoçar, eu deixo um videozinho no YouTube. Um videozinho normal, bem tranquilo. E aí, vou almoçar. Agora eu vou ver. Vou nessa onda. Vem aí, ó. Que você vem pra aí. Ah, tô se manque. Ah! Ah! Ai, vamos sofrer. Almoçou vegano. Vocês vêm me pedindo o vlog do meu dia, gente? Meu dia é esse aqui, ó. Passar o dia inteiro aqui editando, editando, editando coisa. Postar vídeo. Gravando vídeo pra vocês. Não faço mais nada demais. Quando eu faço, é que eu jogo um joguinho. No máximo. Ó, agora eu terminei. Coloquei a foto. Agora eu vou colocar umas tags. A tag do vídeo vai ser. Maquiagem. Delineador gráfico. Tutorial. Humor. Que eu sou divertida. Lace. Peruca vermelha. Monocromático. E pra finalizar? Linda. Monetização. Sim. Botar uns anúncios aqui, né, gente? É importante. Nossa, o vídeo ficou minúsculo. O vídeo ficou com 10 minutos. É, botar uns três anúncios, né? Falou mesmo pra ganhar uns 50 centavos. Aqui. Botar uma tela final. Um videozinho extra. Passando aqui. E vou colocar programado. Programar pra sair. Deixou lá. 19 horas. Olha, outro vídeo pontualmente. Delícia, hein? Nossa, eu nem coloquei o título. O título ficou com... Peraí. Não, calma aí. Coloquei. De Trabuco à Princesa. Marana, criatividade. Com fome, né, gente? Vamos comer gostosinho. Agora eu vou lá embaixo. Vou mostrar o que a minha família tá fazendo aqui. Eu não tô fazendo nada. Queria comer uma coisinha. Oi, pai. O que você tá fazendo? Oi, pai. O que você tá fazendo? Tá lavando bem gostoso. Oi, mãe. O que você tá fazendo? Essa aqui, gente? Ai, eu comento do seu cabelo, de... Daquela apresentadora da Globius, não sei o nome. Aquela que você mandou a referência pra a mulher cortar. Não, não é da Globo, não. É de que emissora? É da... Do Novo Tempo. Decaiu, hein? Nem pra ser um SBT. Tá mais desconceituado. Agora, minha avó. Gente, minha avó é uma criança. Ela tá brincando com o brinquedo dela de bolinhas. Olha que tudo. Você gosta, vózinha, do brinquedinho? Uhum. Você gosta. Terminou. E agora? O que você faz, vózinha? Hum? Terminou de estourar as bolinhas. Agora o que você faz? Agora vira. Agora vira? Vira. Deixa eu ver. Vira aí pra mim ver. Aí. Eita, meus amores. Dá um beijinho. Não pode me dar um beijinho no contorno de maquiagem. Tá lá. Tá um beijinho na vózinha. Uma bela chinela, uma bela bermuda. Tudo que a gente precisa, né? Eu vou lá na rua. Bem tranquilinha, gente. Hoje eu tô passada. Hoje eu tô mais mulher hoje, não tô? Mais menina, assim, cabelinho. Nossa, a Rafa, olha lá. As olhas do cabelo. Só uma franjinha, assim, de vegana. Isso aqui é franjinha de vegana. Se você é vegano e não tem essa franja, vamos me mandar tirar seu documento, né, de veganice. Deixa eu puxar aqui o portal. Bora ver a cara da rua, né? Tem ninguém. Tem uma alma viva. Vou dar uma desfiladinha, né? Ai, tô de chinelinha. Ai, como é bom fazer drag confortável. Ficando salto, não, o dia inteiro passando raio do dor. Anitta, girl for real. Nossa, eu tô muito passável. Esse short me deixa muito menina. Acho que tem algum estilo. Oi, mãe. Deixa eu ver o caco de vidro. A gente virei podóloga. Que senhor? Pera aí, para de passar o dedo forte que vai enfiar pra dentro. Já enfiou. Ela tá até o de ontem. Ei, você tá dentro de hoje, já ficou parte, né? Já virou. Tá dolorida. Bem onde você apertou aquela hora. Um beijo. Não vai ter como sair daqui, não, amor. Infelizmente... O que eu vou fazer com isso agora? Chorar mesmo, né? Tristeza. Acho que quando ele inflamar, sai. Ah, porque tá muito pra dentro. Realmente. E a nós nos resta a oração, né, mulher? Eu comprei iPhone e minha mãe fez colocar no Samsung dela o adesivo. Ai, que palhaçada. Esse aqui é seu primo. Não é não. Feito desse jeito. Decidi que eu vou no mercado, botar um belo salto e vou. Mas antes eu vou retocar a make, que eu tô toda ferradinha, gente. Tô bem. Até caiu, né? Também essa maquinha já deve ter umas oito horas de uso, sem brincadeira. Então, assim, a pele já tá meio oleosa. Nem acho que seja oleosidade. Acho que seja só suor, sei lá. Passar um pozinho, né? Só pra dar um tempo a mais de vida pra essa make que ela tá pedindo, gente. Não tá pedindo, ela tá implorando. A make tá vendo merda já. Tira um pouquinho do chumaço, né? Tirar aqui também da terra. Triste. Tá luminosa. Tá uma árvore de Natal, a bichinha. Olha que lacre total. É bom a gente passar também mais um iluminadorzinho, né? Só pra desencar... Eu vou tá de máscara, então não vou passar não. Não vai adiantar nada. Mas, ó, deu uma... Fala muito óbvio. Mas deu uma sobrevida pra ela. Ela não tá intacta. Tipo assim, você percebe que tem algumas horas de uso. Mas também não tá horrível. Tem que arrumar essa franja que ela tá com a ponta. Vou botar minha bela máscara. Vou botar meu belo salto alto, que eu estraguei ele todinho. Ai, cadê? Vou colocar. Aproveitar que a perna tá depilada, né, gente? Vem, inferno, de salto. Pronto, eu tô calçada. Ai, que pôr do sol lindo. Olha aí, gente, que lindo. Vou tentar pegar na câmera dianteira. Ai, gente, olha que vista maravilhosa da minha casa. Eu não deveria estar mostrando isso. Tudo bem que tem um lote baldio, né, aqui. Mas, ai, que vista linda. Tem uma ponte ali, ó. Onde passa o trem e tudo mais. Ai, eu sou pobre, mas eu sou feliz. Eu sempre tive essa vista. Desde que eu era pequenininha. Vamos lá comprar? Tá cheio de homem hétero na porta. Tô morrendo de medo de levar o morro. Boa tarde. Tem sorvete? Vou pegar isso aqui. Isso é lavado, né? Isso é bastante chocolate. Coisa sinapolitana. Minha cabine enfiando dentro do freezer. Não sei. Só isso mesmo. Vai ser débito. Nem fui morta, menina. Pelos velhos. Babadeira. Só riram da minha cara, né? Mas tô levando um belo sorvete. Eu sou assim, gente. Eu, ai, não é porque nem eu tô derretendo essa peruca de plástico. Não imagina. Às vezes é porque a gente se permite, né? Se permite um sorvetinho. Eu vou tirar a máscara. Não tem ninguém aqui na rua. O carro dando o resto só pra me ver. O que a gente quer? Ai, modelo. Ai, feio. A gente quer andar igual uma pata de salto. Porque o pé tá doendo pra caralho. Nossa, eu não gosto. Nossa, eu botei salto. Meu Deus, eu só uso salto porque senão falam mal de mim. Mas eu não suporto salto. Nossa, é muito ruim. Muito desconfortável. Cheguei. Ah, cheguei. Eu vou botar na chinela. Não quero nem saber onde eu vou botar na chinela. Ai. Nossa, o salto só para de doer quando o seu pé fica dormente. Quando você não sente metade da sua perna. É, agora ficou confortável o salto. Ah, uma boa havaiana, gente. Eu vou começar a usar a plataforma. As molequinhas. Vou começar a usar. Quer sorvete, pai? Comprei porque eu tô... Parecendo que eu tô dentro do meu forno no microondas. Não é peruca de plástico. Esquenta. Peruca de plástico. Quenta. Horrores. Eu tô derretida. Nossa. Não, eu tô fazendo 24 horas montada. Vamos fazer. Muitas horas, né? Olha que só. Filho, é babadeira. Ai. Nossa, vou comer tanto sorvete. Vamos refrescar, né, meus amores? A de que o senhor me aumenta o sorvete é tão bom. Ele faz pedaço de chocolate. Vem como que ele vende. Deve ser... Alguma droga deve ter nesse negócio aqui. Pra ser bom e barato desse jeito, eu suspeito. Se fosse droga, ia ser ótimo. Dá baratinho essa droga. Comprar pra revender. Muito bacana. Bem legal. Pode ser. Estava... Estava... Estava querendo investigar, você quer? O quê? Estava querendo colocar drogas. Estava olhando. Ah. Em refrigerante. Babado. In refrigerante. Mas você está investigando isso aí. Porque a Coca-Cola é do diabo, você ficou sabendo? Que lá o contrário... O símbolo da Coca-Cola é o contrário. É a lo diabo. Fiquei em choque. Aí, estava aqui investigando. Hum. Investigar, isso é verdade mesmo. Mas você está aqui e coloca droga no refrigerante. Aí, melhor ainda. Um refrigerante cinco reais. Já vem com droga embutida. Só lucro. Não vejo malefícios. Não, droga não mata. Não tinha a Coca-Cola, já, né? Ninguém estava vivo. É, ia babar. Tinha que avisar. Olha, a gente vai colocar uma droguinha aqui. Gostosa. Às vezes nem tanto. Avisar, né? A gente fica prevenido. Tem, gente? Olha aí. Não pode. Tá, não. Que delícia. A câmera nem estava mostrando... O sorvete que vai estar ali, ó. Olha só, gente. Mãe! Vem tomar sorvete. Pega aqui pra minha avó. É assim bem gostoso pra gente. Olha o tamanho daquela borboleta, pai. Nossa, parece um morcego. Cadê? Olha isso. O tamanho dessa borboleta. Menina. Menina. É o Batman aqui dentro de casa. Mata. Não, coitada. Ela é uma boner faga. Tem que levar ela pra fora. Ela é menina. Não mete as promessas, não. Que promessa? Mata. Travessa. Ah. Travessa. Ai, gente. Vamos tirar essa make? Vamos tirar isso aqui tudo? Nossa, eu tô muito cansada. Pelo amor de Deus. Gravei um vídeo. Ai, com essa maquiagem mesmo. Pra aproveitar, né? Ai, vou deixar esse cabelo aqui pra sempre, gente. Porque ele é muito bom. Ele é muito versátil. Nossa, eu só coloco ele aqui. Tranquilinho. Não precisa nem de lace. Quem precisa de lace? Precisa nem de wig cap pra usar esse cabelo. Maravilhoso. Bem tranquilinha. Coloca aqui na minha base de isopor. Que tem meio quilo de gesso. Faça o cabelo ficar em pé. Tá bichando? Coloca bola de isopor. Panela de pressão. Na cima da cabelo. Ai, olha o tamanho desse coque, gente. Isso aqui deu uma casa. Vamos ver como tá essa cara. Deixa eu só ligar as luzes. Tá destruída, viu? Eu fiz essa maquiagem meio-dia. Meio-dia não. Dez horas. Que horas são agora? Vinte e duas e trinta e seis. Nossa senhora. Foram quantas horas? Dez. Foram doze horas de maquiagem. Meus amores. Essa maquiagem foi guerreira, viu? Pelo amor de Deus. Aguentou máscara. Aguentou tudo. Não deu vinte e quatro horas, né? Deu doze horas, mas... Vocês entenderam a ideia. A ideia foi ficar o dia inteiro com essa maquiagem. Foi o que eu fiz. Agora eu vou tomar meu banho pra mim dormir. Eu ainda tenho um corpo pra zelar. Obviamente, eu vou jogar meia hora de óleo no zero down, que eu tô muito viciado. Nossa, incrível a história do jogo. Comi até uma bolachinha que tava aqui, que eu tô todo. Já deve ter um pedido. Vamos ver como foi a pele. Tá marcadinho aqui, né? Tô vendo o espelho de aumento ainda. Marcou aqui, mas não marcou tanto. Achei que ia marcar mais. Aqui ficou muito oleoso, gente, na minha região T. Muito, 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 muito mesmo. Foi tipo um problema real. Porque tinha uma hora que eu tava aparecendo que eu tava posto de petróleo na minha cara. A dona da soia jogou a fábrica inteira no meu rosto. Então não teve jeito. Aí tive que retocar com um pouquinho de pó. Mas deu pra dar o truque. Eu consegui até gravar o vídeo. Agora que eu ri muito, né? Aí marcou. Mas acho que se eu vier aqui, ó... Não, não dá pra dar o truque mais não. Tá triste. Aí eu fui guerreira, viu? O olho tá aqui intacto. Eu fiquei doze horas com esses cílios. O cílio da Smile Beauty não é pesado. Então, assim, dá pra ficar de boa o dia inteiro. Inclusive, gente, pedi um par desses cílios. Se você roubou, me devolve. Eu não tenho mais desses cílios pra fazer. Pra vender, né? Não tenho mais. Então, assim, me devolve, por favor, meu cílio postiço. Paga o resgate do sequestro. Eu roubo a água. Ai, eu tenho que mostrar o vídeo. Eu roubo. Eu roubo. Tô tudo apeguendo. Tô nojenta. 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 A CIDADE NO BRASIL